Cara, teve algum dia aqui que eu tava com você, eu fui almoçar com o Renan, e aí o sujeito lá do Uber, a gente fez um data Uber, que a gente chama, né? Comecem a fazer data Uber, tá, pessoal? Entrou no Uber, fala, quem que você votaria pra prefeito? Kim Kataguiri, Rogério Nunes, né, que é o prefeito, Rogério Nunes. Não é o Antônio Nunes? Antônio Nunes, é ele, acho que é ele. Não é ele do tapa? É ele. Ó, tem muita gente que acha que o governador, que o prefeito é o Rodrigo Garcia, tá? O Rodrigo... Ah, meu Deus. O Tabata Amaral, não sei se vai ser candidato, o que você acha aqui? Acho que não. Acho que não? Então, Boulos, é os três só. Não interessa ao PSB, na minha avaliação, ter a Tabata como candidata. Por quê? Vamos lá. Ela é casada com o prefeito, com o João Campos, com o prefeito de Recife. O PT é uma força muito importante, né, na eleição, ainda mais porque Recife, você teve uma treta enorme lá. Tem PSB. Amarilha Raiz, tem essa treta, PT-PSB histórica, mas lá tem um elemento a mais, né? Amarilha saiu. Amarilha Raiz brigou com o PT, né? E ela saiu do PSB. É, e saiu do PSB. Então, assim, tá uma salada... Uma salada. Que é importante para o João Campos ter o apoio do PT, né? E atrapalha o PT, o PSB ter candidatura própria na cidade de São Paulo. Sim. Logo, eu não vejo politicamente, né, observando Brasília, pelo menos, o PSB dando legenda pra Tabata disputar porque o PT vai falar, peraí, e vamos lembrar que o PT já tá topando o Boulos a contra gosto. Porque o PT é um partido hegemônico. Sim. Ele quer ter candidatura própria. Sim. Né? Os Tato, eles não estão felizes que o... Porque é um acordo... O acordo pro PT apoiar o Boulos não é um acordo do PT. E é bom a gente separar isso, né? Quando você... Vocês precisam se aprofundar e vocês precisam entender a política pra além da espuma. E eu acho que isso, a Revista Valete e o Clube... E não tô falando isso só pra falar sobre propaganda, não. Eu tô falando isso justamente que é pra vocês terem a noção mesmo do que é a política real, né? E o que que é a política real? Ah, o PT e o Lula são a mesma coisa. Não. O PT e o Lula brigam. O PT e o Lula brigam. Há correntes internas dentro do PT que brigam entre si. Você tem a corrente socialista, você tem uma corrente social-democrata, você tem uma corrente que eu achei engraçado, que eles chamam de pragmática, que é aquela corrente que fala assim, não, no mundo das ideias nós somos de esquerda, mas nós vamos distribuir aqui, né, umas benesses pros nossos aliados, que é pra gente ter vantagens eleitorais, né? Que é a corrente pragmática do PT, que é a que domina, né? A corrente pragmática do PT é o Zé Guimarães, a Glaze, eles são da corrente pragmática do PT, da corrente não, vamos sentar aqui e vamos fazer essa distribuição de emendas, de cargos, etc, pra governar. E aí tem as outras falas mais radicais. Por que que eu tô dizendo isso? Porque o acordo pro Boulos ter o apoio do PT é um acordo do Lula. Foi o Lula que fez um acordo com o Boulos, pro Boulos não sair nem pro Senado, que o Márcio França tinha, pelo menos, né, a época parecia muitas chances de vencer, nem pro governo do Estado ia atrapalhar o Haddad. Então ele fez um acordo com o Boulos, pro Boulos sair deputado federal e em troca ter o apoio do PT pra prefeitura. Só que o PT não gosta desse acordo, tá? O PT quer sempre ser cabeça de chapa e quer sempre ter candidato próprio, porque o PT é um partido que não quer ser linha auxiliar de nenhum outro tipo, de nenhum outro projeto. Pelo contrário, o PT é um partido que quer ativamente agir para destruir outros projetos de esquerda, tá? Tanto que uma das articulações que o PT fez ou está fazendo é de tentar levar o Boulos pro PT, como eles fizeram com o Freixo. O Freixo saiu do PSOL, o Freixo foi o PSB, o Freixo saiu do PSB, o Freixo hoje está no PT e está na Embratur por indicação do PT, do Lula. Mas o PT não gosta desse acordo que o Lula fez, mas o Lula fez o acordo do PT, até onde tudo indica, vai cumprir. Imagina o PSB lançar a candidatura própria da Tabata. O PT vai chegar pro Lula e vai falar, meu irmão, peraí. O PT, que é o PT, que tem a maior bancada da Câmara dos Deputados, tem o maior tempo de televisão, que tem o maior fundo eleitoral, tá abrindo mão de lançar um candidato próprio pra apoiar o Boulos, de um partido muito menor. E aí o PSB, que fez parte da aliança pra eleger o Lula, vai lançar uma candidata própria? Você tá de sacanagem, Lula. Então eu acho muito difícil que isso aconteça por esse aspecto e pelo outro aspecto de que o João Campos, marido da Tabata, tá no PSB e o PSB de lá vai precisar do apoio do PT. Aí o PT vai falar, olha, esse aqui é o nosso apoio, o PSB não tem candidato de São Paulo. Então pra mim esse é o jogo político, né? Pra vocês entenderem mais ou menos o bastidor. É, você falou da família Tato aqui, esses dias eu falei aqui no Expresso. Muita gente não sabe, talvez, do tamanho político da família Tato. Eles são em cinco parlamentares, Kim. Tem dois lá com você, é o Gilmar e o... E o Newton. E o Newton. E o Estadual tem mais um e tem mais dois vereadores. É. O Arcelino, o Jair e o outro, o Enio, na Assembleia. São cinco parlamentares. E eu já tô ouvindo falar que vai vir o sexto. Pra vocês verem a força eleitoral dos caras, né? Então, e estão aí há anos, né? Tem um que é vereador por oito mandatos. São o que aí? Quase oito, dezesseis, trinta e trinta e dois anos de mandato. Então, tem uma força muito grande. Tem essa ala que realmente, né? Não queria apoiar o Boulos. Recentemente, soltaram uma matéria de que eles convocariam o Haddad pra explicar esse acordo que foi feito e coisa e tal com o Boulos. Mas enfim, tudo tá caminhando pro PT indicar o vice do Boulos. Eu escuto falar muito na esposa do Fernando Haddad, a Ana Estela Haddad, que... Já tá meio que ciscando pra entrar na política. Já tem um tempo, né? Sempre falam, às vezes, que ela sairia deputada ou vereadora, etc. E imagino que ela deva ser vice do Boulos. Mas, então, eu quero que você fale um pouquinho dos dois adversários aí, principais. O Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes. E o que o nosso projeto difere do que eles fazem, da atuação deles, do que eles pretendem fazer. Vamos pegar esse último episódio aí da prefeitura que encomendou um estudo pra saber onde alocar a Cracolândia, né? Eu tive com o Renato ali na... É até difícil falar que eu tive com o Renato na Cracolândia porque agora são várias Cracolândias, né? Mas eu tive em uma das Cracolândias com o Renato e, assim, é um negócio que dá ódio e dá tristeza ao mesmo tempo, né? Eu presenciando uma cena, né, de guardas municipais, né, GCMs, olhando, né? A galera, saiu até notícia na Folha de São Paulo. Eu tava lá quando eles queimaram as coisas, bloquearam a via. E no dia que a gente tava, foi preso um traficante aí com um milhão e meio, dois milhões em droga. É verdade, é verdade. Teve isso também. E os caras abertamente, assim, pra polícia. Vem cá, pega nós! Vem cá, batendo no peito, pega nós! Estamos queimando aqui mesmo, pega nós! Isso, meu amigo, isso, como diria Roberto Jefferson, desperta meus instintos mais primitivos. Porque, assim, é um negócio, assim, e a gente tinha acabado de fazer entrevista com uma pessoa que teve a vida destruída, destruída por cracudos e por traficantes, né? Então, assim, só esse episódio da prefeitura, né, do prefeito Ricardo Nunes, ficar pensando em alocar aqui, alocar lá, né? Eu fico imaginando, olha, próxima estação, Cracolândia. Vire à direita na Cracolândia, né? O cara quer fixar num local onde é que fica a Cracolândia. É um sujeito, primeiro, que ninguém nem conhece. Ele fez uma gestão tão inexpressiva que vai sair, acho que deve sair no meu canal também. A Amanda gravou ontem, né? Acho que pegou foto de quatro pessoas, quatro políticos diferentes. Acho que até pegou foto de ator. O Robert Downey Jr. Ah, mentira, sério? Não, foi o Robert Downey Jr., o Duílio, que é o presidente do Corinthians, e o... Rodrigo Garcia. E o Rodrigo Garcia. Então, saiu. E, tipo, assim, o operador baiano sabe mais do que eu, assim, sei lá. Qual que foi a proporção de pessoas que reconheceram... Porque ela chegou e perguntou. Quem é o prefeito de São Paulo, dentro dessas fotos aqui? Fala aí, fala aí mais ou menos o placar aí, como é que ficou. Rodrigo, foi o Rodrigo Duílio. E o Robert Downey Jr. ficou um voto atrás do... O Rodrigo Garcia teve dois... Assim, o Rodrigo, com certeza, foi escolhido porque, sei lá, ah, pô, cara de óculos aí deve ser ele, né? Não, porque o Rodrigo tem um porte de governante, né? De prefeito e etc. Enfim, é um sujeito tão inexpressível que o pessoal nem conhece ele. E quem conhece tem uma rejeição gigantesca. Tá saindo um monte de pesquisa aí falando de... E esse vídeo que a Amanda fez foi justamente pra mostrar essa farsa, né? Sai um monte de pesquisa falando 50% de aprovação, 60% de aprovação. Meu amigo, a galera nem sabe quem é o prefeito, como é que aprova o trabalho do prefeito, nem sabe quem é. E mais, você pergunta pra qualquer pessoa na cidade, eu não conheço nenhuma pessoa em nenhuma região da cidade de São Paulo que tenha me dito, veja, o trabalho da prefeitura está bom. Pior, o trabalho da prefeitura está bom nesse setor. Não, nada, zero, eu não vejo desempenho. Inclusive, é uma coisa que eu escuto de próprios... Tem amigos meus... Tem amigos meus que trabalham na prefeitura. E eles falam, olha, essa é uma gestão que não tem nenhuma marca pra mostrar. Que não tem nem... Tipo, ah, o que essa gestão deixou de legado? Não tem legado, né? Você tem o quê? 34 bilhões de reais em caixa, que ele está descendo-lhe o pau agora em asfalto. Ele está achando agora que ia asfaltar a cidade inteira com asfalto de péssima qualidade, com o dinheiro que ele fez em caixa, vai solucionar os problemas e vai fazer com que ele vença a eleição. O negócio é muito simples. Se você quer que o Guilherme Boulos seja prefeito de São Paulo, fortaleça Ricardo Nunes. Porque o Ricardo Nunes, ele é o inimigo perfeito pro Guilherme Boulos, né? É um cara que não sabe debater, é um cara que não sabe discursar, é um cara que não sabe governar, não é um bom gestor. Eu dou um mérito pro Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, por ter sido vereador, ele é um bom articulador político. Ele consegue articular os seus projetos pra eles serem aprovados na Câmara Municipal. Mas ele não tem bons projetos pra serem aprovados pela Câmara Municipal, o que faz com que a sua gestão seja inexpressiva, né? Guilherme Boulos, por outro lado, a gente já conhece, né? Um sujeito com passagens aí pela polícia, que já foi detido, né? Que lidera um movimento que já cometeu invasões criminosas ali contra prédios públicos, prédios privados, né? Um sujeito extremamente desqualificado, né? Que só sabe trabalhar com o sarcasmo do mais baixo possível, que tá sempre com aquele sorrisinho, que tá sempre com aquela carinha assim de ironiazinha, que tá sempre querendo lacrar. Ele é um cara que... Eu tô vendo o trabalho dele na Câmara dos Deputados. Ele não é um cara de construção, ele não é um cara de aprovar projetos, ele não é um cara de dar resultado. Pelo contrário, ele é o cara que faz exatamente o que os piores deputados bolsonaristas fazem, que é chega numa comissão, bate boca, grava o vídeo, vai embora, vai pra outra comissão, bate boca, grava vídeo, bate boca, grava vídeo, bate boca, grava vídeo. Esse é o trabalho, esse é o trabalho do Grêmio e Boulos, né? Então, assim, gente, não dá pra gente ficar refém dessas duas pré-candidaturas, né? Tchau. 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 Tchau.